Combater o excesso de velocidade, a embriaguez no volante, ultrapassagens proibidas, além de verificar o uso correto do cinto de segurança, do capacete e de outros itens para uma boa viagem. Ações da Polícia Rodoviária Federal que fazem parte da Operação Rodovida. É a época que muita gente viaja e tem que ter realmente fiscalização. A operação é um esforço que envolve a União, estados e municípios com o objetivo de reduzir os acidentes e as mortes no trânsito. A campanha nas estradas terá duas fases. A primeira de 16 de dezembro a 31 de janeiro, época das festas de fim de ano, e a segunda de 17 de fevereiro a 5 de março, época do carnaval. A fiscalização será intensificada em todo o país, nas rodovias de maior risco para o motorista. Nós estaremos trabalhando com aproximadamente 10 mil policiais ao longo, durante todo esse período em serviço de escala. Muitos policiais que trabalham no serviço administrativo também estão sendo deslocados para o serviço operacional para reforçar a fiscalização. A polícia tem que estar em cima, tem que marcar, tem que pegar mesmo. E se pegar, tem que penalizar. A cerimônia de lançamento da campanha contou com a presença do presidente Michel Temer. Nesse final de ano, até naturalmente o carnaval, as pessoas ficam um pouco mais animadas, e animadas às vezes cometem acidentes. Então esta fiscalização em nome da vida é uma coisa importantíssima. Estão previstas ações simultâneas e conjuntas em locais de horários pré-definidos, de fiscalização, melhorias na sinalização e distribuição de materiais educativos. Tudo para aumentar a segurança nas rodovias. De acordo com a PRF, desde o final de 2011, quando a rodovida foi lançada, os números de mortes por acidentes estão estabilizados. Em 2012, foram registradas 44.800 mortes nas estradas, 2013, 42.200 e em 2014 foram 43.700 mortes. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o custo social de acidentes em rodovias chegou em 2014 ao patamar dos 13 bilhões de reais. Todo o empenho do governo, por liderança e determinação do presidente, é para redução de vidas. Essa operação visa a redução de mortes, para que nós possamos celebrar no Natal, no Novo, no Carnaval, celebrar a vida.